Vambora na palma da mão Amada, servei seus passos Abrei seus laços pra você não me abandona Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os seus e eu me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Vou te ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Vou ficar fechada, sem embaraços Eu tirei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida, perdi o cansaço Nosso amor foi enterrado, descansa em paz Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os meus e eu me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Oh, oh, oh Acertei os meus e eu me reinventei E virei a página Ah, ah, sai do céu Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir